Olá amoras e lindas lindas, e hoje vem com um tutorial dessa maqui que eu estou pensando em usar em um casamento para vocês. Tá meninas? Todos os usados foram Prime da Vult. Banzi líquida da P.I.W. Essa aqui é a F7, que é a minha cor. Corretivo face da Natura. Tá meninas? Eu usei a palestra de... Eu tenho todas as cores do UAN, que é essa aqui. Para fazer essa marca, eu só usei essa palestra, tá? Bom, a marca está aqui. Está no tutorial para vocês. E lembrando que tem loja aqui no canal da gente, tá? O link da loja Make Whits com Café está aqui na descrição do vídeo. E lá vocês encontram tudo com a maquiagem nacionais para vocês, tá? Um beijo, um cheiro e que vem superiado de maqui... E a gente vai usar hoje a palestra de 72 cores. O O que é esse negócio E eu vou começar Primeiro Nossa paletinha é de ser duas coisas Então antes de passar a sombra Eu vou usar o nosso Querido lápis branco da Playboy Eu não tenho ainda O Jumbo da NYX Então eu uso O da Playboy Que é a mesma coisa Então vamos lá começar Desde o outro vídeo que eu venho falando Que eu tinha que comprar delineador E vocês viram que eu esqueci De comprar O bendito do delineador E agora acabou A única marca que dava Dá pra fazer só é essa Acabou o delineador Então eu passei O lópis branco e toda a pálpera E agora eu vou com a minha sombra Eu vou começar primeiro Com esse marrom aqui Tá? Vou pegar o pincel e espumar Com esse pincel aqui E espumar E vou Passar aqui E vou marcar o côncavo com ele E vou Trazer pra cima E agora eu vou Marcar o pincel E agora eu vou Marcar o pincel E esfuma depois, tá? Eu tenho que lavar meus pincéis Eu tenho que lavar as coisas Tá certo, tá vendo? Tá certo Feito isso Direitinho aqui Eu vou pegar agora a minha sombra Uma beige E eu escolhi uma beige cintilante Que foi essa daqui Não, tá Essa aqui Não sei se vai dar pra ver no vídeo Mas ela é cintilante Quando veio a paleta Quebrou essa E quebrou essa daqui Essa daqui eu compactei Então vamos lá pro nosso beige Eu vou usar esse pincel Eu vou passar ela em toda foto Eu tô querendo usar essa maqui pra ir com casamento Tá E eu vou de vestido preto E o que que vocês acham E dê aí Se vocês gostaram da marca ou não Se essa vai servir pra o casamento Tá bom, meninas Comentário Vocês botam aqui embaixo Tá O que vocês achar Pronto Passou então a foto era Ok Agora eu vou pegar outro pincel Começou aqui E eu vou usar O preto da paleta Quando eu comecei a passar ele Ele não ficou preto Ele ficou meio averdeado Bem escuro Tá E eu gostei Dessa tonalidade Que ele deu Na sombra Eu gostei muito Muito, muito mesmo Então Vamos lá pro nosso preto Vou fazer assim Aqui E vou fazer pra cá Procuma Vou fazer uma Até aqui embaixo Se preocupe Que depois vocês vão Esfumar Isso daqui Tá Um ano Batidinhas E vou olhar pra cá Porque eu vou olhar pro espelho Tá, tá E com o pincel Que eu esfumei o marrom Eu vou esfumar esse preto Tá, me deixa E aí tô com calor Ficou 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 Tá vendo o HD que deu Legal, né Eu gostei muito Conta net Tá Vamos lá É com a sujeirinha Que eu fiz E eu acabei sujando mais Aí E vamos continuar Esfumando isso aqui Bom Eu vou pegar o pincel Na sombra Beige Tá E vou passar Ela aqui assim Porque eu não quero Eu quero Vou consertar isso aqui Ficou manchada de preto Quando a gente esfumou A parada Tá Assim como tal de Entendeu Então a gente passa E eu já comecei a suar Tá Eu já comecei a suar Com esse pincel aqui Eu vou iluminar Rente a sobrancelha Então é essa sunba aqui É um bege Só que não um bege Cintilante É um bege mais opa Com a mesma sombra Eu vou iluminar aqui Vou fechar aqui E agora vamos lá Toda a minha dor Vou fechar aqui Tipo um gatinho Só que meu gatinho Tá mais pra borradinho Tá Meu gatinho Tá mais pra borradinho Tá Eu tenho que fazer milagre Com esse delineador Porque acabou mesmo Acabou mesmo Imagina Assim Eu vou dar um pause Básico no vídeo E eu vou tentar delinear Com esse restinho Menos aqui E eu já volto Pra continuar mais Com o outro Tá Eu tive que usar Máscara de cílios Pra poder fazer isso Porque acabou mesmo E eu me esqueci De comprar E olha que eu comprei Um delineador Quando eu fui fazer Fiz Comprinhas E eu comprei Um delineador E ele deu seco Seco Sem nada E não vou ter que comprar Ver se eu acho Por aqui Quando eu tô aqui na rua Tá Então eu vou passar Uma máscara de cílios E vou pegar O lápis preto Tá O que eu tô usando É o jumbo da NYX E eu vou passar Na linha d'água Até a metade Nossa máquina Está pronta Tá Ficou assim Lineador eu não gostei Não ficou muito legal Mas é uma opção Que eu tô escolhendo Pra poder ir Usar com vestido preto O que é que vocês acham É isso Não acharam Legal né Então tá aí A máquina da semana Pra vocês Né Espero que tenham gostado Um beijo em chão da Lili Até o próximo vídeo Vai vai Fica um beijo Um beijo Tchau Tchau